Olá galera, aqui que fala Ladybug E hoje, gente, eu tô aqui Rolando o meu quarto Pra fazer mais bagunças, né? E aí, mano Muito obrigada pra quem tá inscrito no meu canal E quem sempre deixa o like Sempre continue deixando o seu like E se inscrevendo aqui, quem não é inscrito, tá bom? Então se tem aquela brincadoria De 4 segundos pra deixar o like Se inscrever no canal pra quem não é inscrito E compartilhar Então, 4 3 3 2 1 Conseguiu? Então você é mais rápido que eu arrumando o quarto Então, gente Vou mostrar pra vocês como é que tá mais amigado A cama, ela tá meio bagunçadinha, olha Ali também tá meio bagunçado, né? Mas eu vou arrumar E ali embaixo também tá meio bagunçado Então, gente, vamos começar Deixa eu tirar essa daqui Vou guardar pra lá Vou guardar meus pijamas, gente Meu Deus, voa isso daqui É doer sim Essa minha blusa Ela é roxa de dormir Ela é bem quentinha Ela é doerso, olha Muito linda Agora vou mostrar pra vocês como é que é É cheio de ursinho Olha só, tem bastante ursinho Não dá pra almoçar tudo Então, gente, eu vou falar já pra quem é inscrito Que amanhã eu não vou poder gravar, eu acho Se der, eu gravo no dentista Né? Né, gente? Gente, gente Deixa eu fumar aqui, né? Amanhã eu vou no dentista Então eu não vou pra escola Pra quem é meus amigas da escola Estão me assistindo Eu não vou pra escola Eu não vou pra escola Eu vou colocar a música da Ladybug e depois da Anitta Música da Ladybug 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 Música da Ladybug